A Polícia Militar chegou na manhã desta sexta-feira à Delegacia de Polícia Civil, conduzindo seis pessoas. As prisões fazem parte do cumprimento de mandados de busca e apreensão. Dinheiro, joias, entorpecentes, aparelhos celulares, bolsas femininas, computadores. Todos objetos de roubo. Quatro endereços em três bairros de Balsas, Cajueiros, São Félix e Rosa Santos. Todos eles mandados de busca e apreensão. Serviço de Inteligência, Esquadrão Águia, Gói, Força Tática, Rádio Patrulha, participaram da operação que conduziu seis pessoas. Entre eles, um adolescente. O objetivo era fechar pontos de venda de drogas nesses locais. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz, aqui da Justiça da cidade de Balsas, fizemos uma operação hoje, contando com a presença do Gói, Força Tática, Esquadrão Águia e o Serviço de Inteligência, onde nós cumprimos quatro locais de busca e apreensão. A Polícia Militar continuará com as operações de fiscalização e cumprimento de mandado de busca e apreensão para diminuir a criminalidade em Balsas e garantir a segurança da população. Nesses locais foram feitas a apreensão de drogas, dentre elas maconha e crack. Ainda foi feita a apreensão de uma moto roubada, vários outros materiais foram feitos a apreensão, como também munição de 38, bolsas femininas, joias, que geralmente nessas bocas eles trocam a droga por material roubado, sendo aí um receptor. Então a receptação, com certeza, muitos deles vão estar respondendo. Nós temos uma adolescente dentre esses, mas nós sabemos que esse adolescente, na verdade, ele estava vendendo droga para uma outra pessoa, e aí vai caber a Polícia Civil fazer toda a investigação e fazer com que esse dono da boca também pague pelo crime cometido. Ainda de acordo com a PM, todo o dinheiro que foi encontrado nos locais poderá ser da venda de drogas, já que também foi encontrado a balança de precisão e papel alumínio para embalar o entorpecente. Nós encontramos uma grande parte em dinheiro nesses locais de boca de fumo. Nós acreditamos que seja dinheiro aí proveniente da venda de drogas, como também balança de precisão, papel de alumínio para embalagem. Então, se trata de traficantes, pessoas que já foram presas por trafico de drogas, e aí, mais uma vez, estão sendo presas e entrega a justiça para as devidas providências.